Hoje o programa Conexão Ciência e Saúde vai falar sobre o panorama no estado de Sergipe no combate ao Aedes aegypti e hoje nós vamos receber a coordenadora do núcleo estratégico em que a sala de situação de combate ao Aedes aegypti de Sergipe se encontra que é a Eliane Nascimento e num segundo momento do nosso programa de hoje do Conexão Ciência e Saúde nós vamos falar com a gerente do núcleo de endemias do estado de Sergipe, a Sidney Sá Primeiramente agradecer, seja bem-vinda e ter recebido o nosso convite Eliane e nós vamos conversar sobre o panorama no estado de Sergipe no combate ao Aedes aegypti Eu agradeço a vocês, a Rádio UFSS pelo convite de estar aqui falando sobre essa emergência em saúde pública que nós estamos enfrentando atualmente no estado de Sergipe assim como no Brasil inteiro É verdade, nesse primeiro momento tem como falar sobre um panorama geral no estado nesses últimos levantamentos que aconteceu sobre o vírus Zika, chikungunya, a dengue, além da microcefalia? Então, sim, em função da situação de emergência instalada no país e em Sergipe com aparecendo aí então o número de casos de microcefalia chamando atenção a saúde pública no final do ano passado, em outubro de 2015 todos os estados do país foram orientados a criar salas de situação para acompanhar mais de perto a situação de controle As salas têm a principal característica a junção das ações de saúde com outras ações de outras áreas do governo no caso a sala estadual, instituições de governo como a Secretaria da Educação, a assistência social, o meio ambiente, a infraestrutura entre o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde entre outros órgãos federais também, o Ministério da Saúde representados por representantes que ficam aqui em Sergipe como também a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde também tem representantes em nossa sala Então, entre outros órgãos, esse grupo vem desenvolvendo ações conjuntas se somando às ações que a Secretaria de Estado da Saúde já realiza e em cada área desenvolvendo diversas ações para que juntos a gente possa então ter sucesso no controle do Aedes Embora, quando a gente for entrar aqui nos assuntos dos números de casos, você vai ver que a gente está numa situação ainda bastante complexa porque cada vez mais vem aparecendo casos se comparado a anos passados Nesse primeiro momento do surto até agora, como os números têm se comportado e como eles estão? Então, como é que eles estão? Se está subindo? Se está gradativamente diminuindo? Todo esse processo que vocês estão acompanhando na sala de situação? Eu vou lhe dar um panorama do número de casos recentes Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte A gente analisando a situação de 2014 e 2015 Comparando os dois anos, a gente viu que houve um aumento de 279% de casos de dengue no estado de Sergipe Em relação a Chikungunya, em 2014, nós só tivemos um caso que foi importado Não foi caso de Sergipe contaminado aqui, veio de outro estado da Bahia E a partir de 2015, começamos então a notificar casos, confirmar casos de Chikungunya E esse ano, temos 31 municípios notificando já casos de Chikungunya e confirmando casos Zika, nós só tivemos aí, a gente entende, diante da situação da microcefalia Que tivemos um surto em 2015 de Zika Mas que não foram identificados naquele momento Porque não existia isso no estado, nem no país Então a gente ficou associando isso a dengue Talvez Chikungunya, mas prioritariamente dengue Mas aí depois, quando começaram a surgir os casos de microcefalia E essa associação com Zika Então o laboratório foi olhando para aquelas amostras diferenciadas Mas somente agora, em 2016, é que nós notificamos aí Confirmamos casos de Zika em Sergipe A partir da pesquisa que a Universidade de São Paulo Veio fazer aqui, coletando material Nas mães que tiveram filhos com microcefalia E nos bebês E aí confirmamos 11, então, casos de Zika Mas comparando os dados de 2015, janeiro e fevereiro Com os meses de janeiro e fevereiro de 2016 Nós já observamos um aumento de 166% do aumento de casos Nesses dois meses Comparando 2016 e 2015, dengue 166% de aumento de casos Então a gente, esse ano, olhando Comparando ao ano passado A gente está com mais casos de dengue surgindo aí em Sergipe E 60% dos municípios de Sergipe Já notificando casos de dengue Em relação a Chikungunya É o que eu acabei de dizer 31 municípios já tem casos confirmados de Chikungunya Recentemente, como você agora há pouco comentou Dos especialistas de outras partes do país E vieram aqui ao nosso estado em Sergipe Para iniciar pesquisas Sobre a relação entre a microcefalia e o vírus Zika Como surgiu esta comissão de especialistas E quais os órgãos envolvidos nas pesquisas? Então, foi, na verdade É uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo Pela USP Exatamente para investigar a situação específica de Sergipe Onde a gente Começamos a notificar casos de microcefalia Mas não tínhamos casos de Zika notificados Então, isso chamou a atenção do país Do Ministério da Saúde Será que teria uma outra correlação? Já que a gente não tinha casos de Zika Então, aí se olhou especificamente a situação de Sergipe E por isso, esses pesquisadores da USP Então, elaboraram esse estudo E vieram aqui junto com o laboratório nosso, o LACEM E eles juntos foram visitar todos os casos Foram as residências das crianças com microcefalia Coletaram material, inclusive material também do vetor Nas residências Para investigar realmente se existia focos de mosquito contaminado pelo vírus Zika E se tinha, então, nas crianças também alguma identificação do vírus E aí foi neste momento dessa pesquisa Que realmente se confirmou Que de oito mães que foram analisadas previamente Sete tinha, foi confirmada a presença do vírus Do vírus ou em algum momento passado isso ocorreu Aconteceu essa contaminação E em quatro crianças, quatro bebês Totalizando, então, onze casos, né? Confirmados E aí, assim, a pesquisa continua E como nesse momento que vieram aqui os pesquisadores da USP Eles também capacitaram a equipe do LACEM E atualmente o LACEM está coletando, então, o material de todos os 205 casos Que nós temos confirmados, né? De microcefalia Esse é o último resultado do informe que saiu segunda-feira Nós temos 205 casos É que não confirmados, né? Notificados Confirmados Temos 31 31 casos confirmados de microcefalia E 157 ainda sendo analisados, né? Então, ele, mesmo assim O laboratório vai coletar material de todos os 205 Para realmente confirmar O que realmente está acontecendo Como é que está cada um desses bebês e suas mães Caso a caso Caso a caso, é Então, o nosso laboratório já capacitado para isso Você está fazendo essa coleta de material Já orientado pelos pesquisadores da USP, né? Uma pesquisa que continua E que revelaram algum dado importante, né? Sobre o Zika vírus nesse momento aqui no estado de Sergipe Sim, foi importante Que a gente tivesse a confirmação Da presença do Zika vírus em Sergipe, né? O programa Conexão Ciência e Saúde Faz um breve intervalo e volta já Nesta edição do programa Nós estamos discutindo sobre o panorama no estado de Sergipe No combate ao Aedes aegypti E nesse primeiro momento do programa Nós estamos recebendo a coordenadora do núcleo estratégico Em que a sala de situação de combate ao Aedes aegypti No estado de Sergipe Está falando com a gente, a Eliane Nascimento Mas o programa Conexão Ciência e Saúde Volta já No estado de Sergipe